Olá, boa noite, seja bem-vindo ao TJ Regional desta terça-feira e hoje você vai ver. Escola Rui Barbosa inicia matrícula em tempo integral. Time da Bom Jesus realiza confraternização no estádio Navegantão, em Tucuruí. E ainda, criança de 7 anos é vítima de afogamento. O TJ Regional está começando agora. A Escola Rui Barbosa dá início às matrículas para estudantes da modalidade tempo integral. Confira na reportagem de Kleber Ranieri. Prestes a finalizar o ano letivo de 2023, a Escola Rui Barbosa abriu o período para matrícula no ensino integral aqui no município de Tucuruí. A escola é a única na regional que oferece o ensino em tempo integral. Para dar mais detalhes exatamente desse trabalho e todo o cronograma que foi estabelecido, a gente conversa com o Flávio Caridade, que é o diretor da DRE. Flávio, essa é uma excelente oportunidade para quem busca exatamente o tempo integral na rede estadual. É isso mesmo, Kleber. É uma modalidade muito interessante a qual o aluno entra ali a partir de 7h30 da manhã e sai somente ao final da tarde, onde ele pode estar aproveitando de várias medidas pedagógicas, ações pedagógicas que vão estar à disposição deste aluno. Então, estamos com as matrículas abertas para o tempo integral aqui da Escola Rui Barbosa em Tucuruí. Das nossas quatro escolas, Kleber, nós temos somente a Escola Rui Barbosa com tempo integral. Isso ofertando aí para os nossos alunos uma melhor qualidade e tempo também em sala de aula com os nossos professores. Agora, professor, qual a orientação, no caso, para quem pretende, seja de Tucuruí ou aqui mesmo da vila, garantir o filho aqui na Escola Rui Barbosa, no caso, para ser inserido dentro do tempo integral? Iniciamos este ano, 2023, com uma turma somente de primeiro ano. Agora, para 2024, estaremos ampliando aí gradativamente a nossa escola, saindo de médio regular para o tempo integral, com oito turmas, seja de primeiro, de segundo e também terceira série. Então, você que é pai, mãe, você que é aluno, que tem interesse tanto de conhecer como também de matricular seu filho, primeiro, no pré-cadastro da Seduc no site de matrículas, você já coloca ali as suas informações, se matricule e também aponte a Escola Rui Barbosa como de interesse. Se você já é da rede e gostaria de entrar na Escola Rui Barbosa no tempo integral, você pode vir diretamente na escola, procurar a secretaria da escola e, assim, fazer a sua matrícula ou, então, no prédio da DRE. Nós estaremos de portas abertas para lhe receber e lhe apresentar todas essas ações e medidas que estão sendo desenvolvidas aqui de muita qualidade na Escola Rui Barbosa no tempo integral. Professor, esse atendimento para matrícula, no caso, na escola, vai até que data? O atendimento de matrícula, além do recesso que nós vamos ter agora escolar, porém, as secretarias continuam de todas as nossas escolas, inclusive aqui no Rui Barbosa, continuam abertas de 8 às 14 horas. Nesse período também de recesso natalino, estaremos abertos à disposição de você, pai, mãe e aluno que queira vir aqui tirar alguma informação ou até mesmo já fazer a sua matrícula por tempo integral. Perfeito. Obrigado, professor Flávio Caridade. Está dado o recado e você que tem interesse de se matricular, a gente vai deixar aqui no rodapé exatamente o site que você pode acessar, que é o matriculas.gov.pa e você pode lá inserir para o caso de aluno que vem do município para a rede estadual e, se for da rede, já pode manifestar o interesse procurando diretamente, como disse o professor, a Secretaria da Escola Rui Barbosa para garantir a sua matrícula. A terça do feirão de fraldas do Mix Mateus é tudo o que você precisa para fechar o ano com chave de ouro, economizando nas compras, as suas mercadorias e lucrando muito nas vendas, pois tem muitas opções de fraldas para você abastecer a prateleira do seu negócio e os armários também da sua casa. E isso é bom demais, né? Pois é. E no especial Boteco Churrasco da Virada do Mix Mateus, você garante uma grande variedade de cortes, petiscos e também bebidas geladinhas para os seus clientes levarem tudo para casa e aproveitar as festas de fim de ano com tudo cheio, pelo menor preço da cidade, é claro. E amanhã ainda tem muita oferta exclusiva na quarta do feirão do Horti, especial da virada. As frutas, verduras e legumes estão fresquinhos e prontos para brilhantar ainda mais as receitas do seu estabelecimento e também do seu lar. Especial da virada é no Mix Mateus. E veja a seguir, a City realiza o quarto sorteio da promoção Natal Premiado. R$ 699,90 à vista. E leve, bicicleta Houston, aro 26, masculina ou feminina, por R$ 699,90 à vista. É pra fechar o ano com a casa repaginada. Vem pra loja Centro. Sol Magazine, a loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil. Moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis. Além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de R$ 20,00. Variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine. Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Sol Magazine, rua Lauro Sodré 726, ao lado da Rádio Floresta. Ano novo, tudo novo na sua casa com ofertas do comercial Oliveira. Smart TV 32 polegadas TCL em 10x de R$ 119,90 nos cartões. Caixa de som JBL Bombox 3 em 10x de R$ 229,90 nos cartões. Lavadora 10kg, Color Mark, de R$ 649,00 por apenas R$ 499,00 à vista. Vem realizar os sonhos de ano novo no comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Última chance de deixar o seu sorriso pop. Pop Dentes Card apresenta o repeteto do dia D da prótese. Com ele você faz a sua prótese a partir de R$ 699,00. E ainda parcela em 12x nos cartões, dias 13 e 14 de dezembro. Te puxa para a Pop. Renove a sua prótese dentária aqui na Pop Dentes. Nós temos um laboratório próprio e recuperamos o seu sorriso em tempo recorde. Eu te desafio a trocar a sua prótese velha por uma novíssima. É agora ou nunca. Faça como comandante. Mude para a Pop Dentes. Está precisando de extintores de incêndio para a sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos. Centrais de alarme de incêndio. Acionadores. Botoeiras. Sirenes. Placas de sinalização. Luminárias de emergência. Fitas antiderrapantes. E de demarcação de solo. Pisos táteis. EPIs. E hidrantes. Recarregamos o seu extintor. E fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata, 97. Próximo à Câmara Municipal. Deixe sua casa pronta para o Natal, sem pesar no bolso. Venha conferir os descontos irresistíveis do Feirão dos Móveis Magazine. Mensa com seis cadeiras e tampo de granito em parcelas de R$ 99,90. Forno elétrico Biller de 44 litros em seis vezes de R$ 89,90. Guarda-roupa seis portas em parcelas de R$ 89,90. Vários modelos de caixa de som a partir de R$ 239,90. No Feirão dos Móveis Magazine, o Natal é tudo seu. TJ Regional da Noite. Oferecimento. Comercial Oliveira. Onde é fácil comprar. Sol Magazine. A verdadeira loja do 20. Loja Centro. O centro de compras. Pop Dentes Card. Cartão de desconto. Feirão dos Móveis Magazine. O mais importante é você. Time da Bom Jesus realiza a confraternização com amigos e familiares no estádio Navegantão. Confira. A confraternização do time da Bom Jesus reuniu amantes do esporte, familiares e amigos. O evento aconteceu no estádio Navegantão e contou com uma torcida bem animada. No campo, os jogos foram apenas para relembrar momentos e partidas inesquecíveis. A gente veio aqui cobrir também todo esse evento do programa Bate-Bola. Nos deporamos com uma situação muito legal, né? Porque um encontro com várias gerações. A gente vê a família Souza aí praticamente do seu Silvio, que na época, na época do Bom Jesus, tinha esse tradicionalismo, né? Na época, depois veio Santa Maria. E daí começou a ressurgir ou surgir muitos craques de futebol. No caso do próprio Bena Navegantz, o Naldo, o Maurinho, o Jaco, que hoje está em Goiânia, Camilo, Manazeste, Tenebroso, muita gente que realmente esse... Inclusive meu irmão, Lauro, que surgiu esse Bom Jesus através do seu Silvio e da família Souza no total, né? E hoje eles estão confraternizando. Convidaram aqui a Marcélia, que joga no Paissandu, deve-se na contrata agora em janeiro de 16, para que possa buscar muito mais ainda almejar o sonho dela. E lembrando até que a Marcélia, que está com a gente aqui participando, ela tem por objetivo também, além da prática esportiva, ser alguém para continuar o estudo dela, porque não dá para aconselhar ser atleta de futebol e estudar ao mesmo tempo. Não há tempo para isso, não há tempo de forma alguma. Então, no programa Bate-Bola, o Marcelo Bolhão, ele participou com a gente e deu a ideia para que a gente pudesse levantar, por exemplo, esse leque de opções do empresário, comerciante, você, eu, para quem pudesse ajudar a Marcélia. Porque só essa bolsa que ela recebe no Paissandu não é o suficiente para que possa progredir. Pois é, nessa tarde maravilhosa, onde está acontecendo uma competição, uma espécie na verdade de confraternização aqui no estádio Navegantão, da família Souza, a galera da Bom Jesus também, inclusive atletas que já fizeram um grande sucesso, passaram por aqui também e a gente teve a grata surpresa de receber a Marcélia aqui, que veio direto de Belém, né? Ela que atua no Paissandu e está muito feliz de poder também estar participando desse momento esportivo, dessa confraternização, né? Sim, eu estou muito feliz quando o Jorge Barbos me mandou um áudio perguntando se dá para mim, vim fazer um joguinho aqui com os rapazes, eu falei, não, dá sim de boa. Aí eu vim, o bola me recebeu super bem, estou muito feliz, né, de estar lá na minha capital, estar representando o meu bairro, a minha cidade. E está, assim, podendo estar apresentando um pouco o seu esporte aqui também, né? Sim, sim, é muito bom para mim porque eu comecei com meus 12 anos, né, jogando e hoje já estou com 21 e é orgulho para a minha família, né, de eu estar lá, estar dando orgulho para eles, estar jogando num grande clube, né, de Belém. Quem sabe, né, eu possa ir mais longe, que é o meu sonho também, né? E nessa visita aqui em Tucuruí, aproveitou para passear, claro, né, e mostrar um pouco do seu esporte, daquilo que você tem também, inclusive, como profissão hoje. Sim, sim. Está jogando, não sou muito bem acostumada a jogar no meio dos homens, mas eu sempre joguei. Hoje eu tenho muito medo deles me bater, como ali, quase eu sofri um pênalti, né, fui muito feliz de estar jogando no meio deles e é sempre bom, é uma mulher, né, estar mostrando um pouco do seu talento que tem nos pés. Inclusive, conseguiram fazer um gol também. Sim, sim, porque a gente estava perdendo de 1 a 0, né, claro, eu consegui chutar uma bola e o zagueiro acabou cabeceando e foi um gol contra. E o que você fala para a galera, assim, por exemplo, as mulheres, né, que têm um certo receio dessa questão de jogar bola e tudo, qual é a sua mensagem para para essas pessoas? Ah, eu digo para elas que, assim como eu consegui, elas também podem conseguir, né? Seu Manuel, ou popular NECA, aos 87 anos, voltou ao Estádio Navegantão, onde já jogou tantas vezes e deixou escancarada a sua alegria de poder confraternizar e relembrar momentos com a família e seus amigos. Estou com mais de 10 anos que eu não pôr o pé ali em bolo. Até achei que eu nem dá conta de correr, né, porque pela idade que tem, 87 anos, né, já pensou, né, 87 anos, eu corri um pouquinho, aí, mas graças a Deus, não me senti cansado, não senti nada, porquanto tranquilo, graças a Deus, né. E para o senhor voltar hoje aqui ao Estádio Navegantão, onde o senhor já esteve tantas vezes, o que é que esse momento representa para o senhor? Ah, é um momento de muita felicidade, né, porque eu venho com uma família, minha família é muito grande, então quase tudo, sei lá, dois times aí, quase tudo família, né. Então, nós fundamos ele aqui, o time da Pão de Jesus, quase no meu nome, né, o meu nome que é o meu sobrinho, que é o Charles que fundou ele, então, graças a Deus, nós estamos muito felizes, tá, ver essa felicidade que está aí, né, só ver, já deu três times, só o time da Pão de Jesus, três times, então é uma felicidade muito grande para nós, estar nessa, né, com 87 anos de correndo atrás de bola, brincando com os meninos, para ele, foi a melhor maneira de encerrar o ano de 2023, jogando uma bolinha, suando a camisa e se divertindo como nos velhos tempos. Muito bom, não, é verdade, não é verdade, a gente fica feliz demais, né, porque, né, graças a Deus... E agora, nós vamos conferir como foi o quarto sorteio da promoção Natal premiado à CITI. Olá a todos, pois é, nós estamos aqui com o Celso Mezono, vice-presidente aqui da Associação Comercial e Industrial de Tucruí, para falar a respeito do quarto sorteio, porque nós já temos 20 pessoas que foram contempladas aqui na nossa cidade, 20 pessoas que vão ter um Natal bem diferente a partir desse Vale de Compras aí de R$ 500, né, Celso? É verdade, mas hoje mais cinco ganhadores no nosso quarto sorteio, né, cinco prêmios de R$ 500 em Vale de Compras, né, então os ganhadores hoje já têm um dinheiro a mais para poder gastar aí no comércio local, e isso é muito bom, vem prestigiando, e o grande número de cupons cada vez mais, a caixa aqui praticamente cheia, e muitos cupons e muita gente concorrendo aos prêmios do Natal premiado da CITI. Isso é muito bom, porque movimenta, aquece a economia local, né, a gente percebe a valorização, né, dos clientes de Tucruí, priorizando o comércio aqui da nossa cidade, e isso é muito positivo, né? É verdade, Paco, você vê que esse mês de dezembro a nossa cidade realmente veio viver o clima de Natal, né, as ruas movimentadas, comércio bastante movimentado, todo mundo comprando, comércio vendendo, a economia girando, então isso fortalece, né, o nosso comércio, fortalece a nossa cidade, onde o cliente busca mais ainda o comércio local, e isso é bom para todos. Verdade, e agora a gente vai conhecer quem foram os cinco ganhadores de hoje, né, nós sabemos que tem cinco pessoas que terão Natal aí agora, aliás, vinte, mas a gente vai saber os cinco de agora, né? Justamente, os cinco ganhadores do quarto sorteio, né, da promoção da CITI. Então, são eles, Valmor Lima Soares, do bairro Centro, né, a loja foi Comercial Oliveira, a Maria Aquina da Silva Martins, do bairro Coab, né, a loja foi a Rede Minas Farmas, a Miltis Preste Aragão, do bairro Liberdade, foi a Aguita Comércio Varejista de Calçados, a Maria Jusceline das Neves Machado, do bairro Jardim Mariluce, foi a Supermodas, e Rosemary Soares, da Vila Peniel, da Eletrocentro Móveis, loja Centro. Então, esses são os cinco ganhadores do prêmio de R$ 500,00 em vale-compras, que já vão poder fazer um ano novo diferente, com alguma coisa diferente, podendo comprar o valor num comércio só, ou se quer dividir em dois, três comércios, ele escolhe onde ele quer fazer as compras, nas lojas que estão participando da promoção da CITI. É verdade. Muito obrigado, Celso. E só lembrando que, no sábado que vem, nós teremos, além dos cinco sorteios de R$ 500,00, uma moto, fã, zero quilômetro. Então, você que ainda não foi no comércio local, ainda não garantiu o seu cupom, concorra e garanta já o acesso, porque dá tempo ainda. Dá tempo ainda. São ainda cinco prêmios de R$ 500,00 em vale-compras, a Motofan. E, Paco, lembrando, hoje foram três clientes que deixaram de levar o prêmio de R$ 500,00, porque não preencheram o cupom corretamente, não colocaram nem identidade e nem CPF. Isso é fundamental, porque é uma campanha registrada na Receita Federal, e ela exige os requisitos dela, e a gente tem que cumprir. Então, é uma pena. Três clientes que deixaram de ganhar os prêmios. Então, preencha seu cupom corretamente, para você não vir a ser invalidado o seu cupom por falta de dados. E desejar um Feliz Natal a todos os moradores da nossa cidade, os clientes de Tucuruí, da nossa linda cidade de Tucuruí. Um bom Natal e uma ceia farta para todos. Está certo. Muito obrigado, Celso. E é isso. Sábado que vem a gente se encontra, porque tem muito mais cupons para serem sorteados. Então, preencha. Aproveite a semana para você preencher direitinho e colocar na urna. Cruze os dedinhos, porque sábado tem sorteio. E daqui a pouco, criança de apenas 7 anos é vítima de afogamento em Tucuruí. Deixe sua casa pronta para o Natal, sem pesar no bolso. Venha conferir os descontos irresistíveis do Feirão dos Móveis Magazine. Mensa com 6 cadeiras de tampo de granito em parcelas de R$ 99,90. Forno elétrico Biller de 44 litros em 6 vezes de R$ 89,90. Guarda-roupa 6 portas em parcelas de R$ 89,90. Vários modelos de caixa de som a partir de R$ 239,90. No Feirão dos Móveis Magazine, o Natal é tudo seu. Última chance de deixar o seu sorriso pop. Pop Dentes Card apresenta o repeteto do dia D da prótese. Com ele, você faz a sua prótese a partir de R$ 699,00. E ainda parcela em 12 vezes nos cartões. Dias 13 e 14 de dezembro. Te puxa para a Pop. Renove a sua prótese dentária aqui na Pop Dentes. Nós temos um laboratório próprio e recuperamos o seu sorriso em tempo recorde. Eu te desafio a trocar a sua prótese velha com alguma novíssima. É agora ou nunca. Faça como comandante. Mude para a Pop Dentes. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos. Centrais de alarme de incêndio. Acionadores. Botoeiras. Sirenes. Placas de sinalização. Luminárias de emergência. Fitas antiderrapantes. E de demarcação de solo. Pisos táteis. EPIs. E hidrantes. Recarregamos o seu extintor. E fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata 97. Próximo à Câmara Municipal. Ano novo. Tudo novo na sua casa. Com ofertas do comercial Oliveira. Smart TV 32 polegadas TCL. Em 10x de R$ 119,90 nos cartões. Caixa de som JBL Bomboxy 3. Em 10x de R$ 229,90 nos cartões. Lavadora 10kg. Color Mark. De R$ 649,00. Por apenas R$ 499,00 a vista. Vem realizar os sonhos de ano novo. No comercial Oliveira. Onde é fácil comprar. Sol Magazine. A loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil. Moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis. Além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor. Tudo com preço único de R$ 20,00. Variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine. A verdadeira loja do 20. Sol Magazine. Rua Lauro Sodré 726, ao lado da Rádio Floresta. Aproveite o último fechamento do ano na Loja Centro. Móveis em até 15x 100 juros no carnê. E produtos à vista que ninguém vende mais barato. Forno elétrico a grato, somente R$ 419,90 à vista. Guarda-roupa, quatro portas, apenas R$ 429,90 à vista. Centrífuga Miller 12,6kg, só R$ 499,90 à vista. E leve bicicleta Wilson, aro 26, masculina ou feminina, por R$ 699,90 à vista. É para fechar o ano com a casa repaginada. Vem para a Loja Centro. TJ Regional da Noite. Oferecimento. Comercial Oliveira. Onde é fácil comprar. Sol Magazine. A verdadeira loja do 20. Loja Centro. O centro de compras. Pop Dentes Card. Cartão de desconto. Feirão dos Móveis Magazine. O mais importante é você. Uma criança de apenas sete anos morreu após se afogar na região da Eclusa, aqui de Tucuruí. Enzo e vários amiguinhos passaram o dia todo brincando e se divertindo, aproveitando o dia de Natal. Durante a tarde, foram convidados a participar da brincadeira do pau de sebo, onde mais uma vez ele viveu intensamente cada segundo. O que ele não sabia é que aqueles eram os seus últimos momentos de vida. Após passar a tarde inteira brincando com seus amigos, Enzo veio aqui para esse local tomar banho. Foi exatamente onde essa fatalidade aconteceu. A informação que nós tínhamos foi que eles estavam brincando, como eu já falei na entrevista da rádio, estavam brincando num pó de sebo. E aí, durante a tarde, quando terminou as seis e meia, os vizinhos sempre fazem isso aí, fica muito bonito. Eles fazem mais de três, quatro anos, quatro anos já fazem essa brincadeira aí e dá muita gente. E eles passaram a tarde aí fazendo. Quando terminou o evento lá, tudo na boa, eles desceram para se banhar aqui, para se lavar. Aí, o menino disse que eles desceram aqui, dois, três, zero, três. Ele, o Enzo e os dois meninos. Eles chegaram aqui e eles pularam, eles três. Só que esse meu sobrinho, ele pulou para o lado, para esse lado aí e esse para o lado esquerdo. E eles buiaram e eles não buiou. Só que eles ficaram também emocionados, eu acho que eles ficaram até com nervoso, né? E subiram e não avisaram a gente. E aí, quando a mãe começou a procurar, terminou o evento aí, a mãe começou a procurar, né? E nós começamos a sair, espalhamos pela rede social, chamamos os amigos que tinham moto, carro e começamos a procurar. Só que muitos davam as informações que estavam para o Polo Esportivo, estavam para o São Sebastião e toda a parte, o pessoal correram, saíram à procura dele. Por volta das 11 horas da noite, um dos amigos que estava com ele, informou que Enzo havia pulado no lago e não voltou. As buscas foram iniciadas imediatamente e poucos minutos depois, o corpo foi encontrado. O menino lá na casa dele, o parceiro dele que estava aqui, falou, não mãe, ele pulou na água e não buiou. E nós viemos embora de lá e ficou lá. Aí a menina viu, falou pra gente, a gente foi lá, conversou com os pais dele, com a mãe, e disse, para nos acompanhar lá para ela mostrar onde nós procurar. Era a polícia, estava toda por aí, e aí nós chegamos aqui e ele mostrou que ele estava, ele tinha pulado aqui. Foi só ele mostrar o menino que estava com a parede de meu orgulho, sentou aí, disse, está aqui o menino, já com ele na mão. O cara, o rosto todo quebrado, no pulo dele, no salto dele, ele se conseguiu encontrar com a parede, machucou a cara. Isso dele está tudo quebrado, o queixo. Então foi uma coisa penalizada para a gente, porque o menino que estava tão esperto, eu já mostrei lá na entrevista da rádio, a minha mãe dele é uma pessoa muito humilde, né, mas é trabalhadora, e ele estuda, estudava, né, mas veio acontecer isso. Para a gente é uma perca, né, com aquele, mas a gente fica aqui porque nós temos esses nossos amigos como vocês, e todos os vizinhos aqui, a maior parte desse bairro estava aqui ontem, sobretudo na minha casa, né, procurando o que era, o que eu podia fazer. Então a gente quer agradecer esse povo, né, que nos deram essa força, quero agradecer vocês de coração, porque sempre vocês estão dando apoio, esse apoio para a gente. Para a família, a tragédia ocorrida no dia do Natal marca para sempre a vida de cada um deles. É difícil, porque é o seguinte, pelo Natal, o dia que a gente vai dar, oferir Natal um para o outro, né, se abraçar, né, e foi bom que já tinha dado, né, aí depois que veio essa tragédia. E uma coisa difícil para todos nós, hoje, no dia de ontem, a minha filha completou um ano e sete meses de falecido, nós estivemos até no cemitério, né, aí, como a gente bota isso tudo dentro de uma cabeça, de um coração, né, uma filha e um sobrinho, mas tudo que é da vontade de Deus, se foi permitido por Deus, né, a gente agradece até a Deus por isso, né, porque tirou ele do sofrimento, tirou ele do nosso convívio, só que vai nos deixar muita falta e saudade, né. Notícia triste, né, nós deixamos aqui os nossos sentimentos a toda a família do pequeno Enzo Gabriel. E assim nós encerramos o TJ Regional de hoje, voltando amanhã, quarta-feira, se Deus quiser. E assim nós encerramos o nosso canal.